Para da manhã Alô seu foneiro Toca uma pra mais aí Essa é a barra da Cineau Se for pra tocar eu vou Mas também vou pra dançar Se rolar a noite inteira vou até o sarraia No compasso da safona Quero ver você dançar No jingado da morena Eu também vou me negar Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessa morena Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessas morenas Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear E no fiado do chinelo eu vou E no acorde da safona eu vou Agarradinho com a morena eu tô Eu vou dançar a noite inteira E depois fazer amor E no chiado do chinelo eu vou E no acorde da safona eu vou Agarradinho com a morena eu tô Eu vou dançar a noite inteira E também fazer amor Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessas morenas Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessa morena Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear Se for pra tocar eu vou Mas também vou pra dançar Se rolar a noite inteira Vou até o sol raiar No compasso da santorra Quero ver você dançar No chingado da morena E também vou me enregar Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessa morena Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessa morena Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear E no chiado do chinelo eu vou E no acorde da sanfone eu vou Agarradinho com a morena eu tô Eu vou dançar a noite inteira E depois fazer amor E no chiado do chinelo eu vou E no acorde da sanfone eu vou Agarradinho com a morena eu tô Eu vou dançar a noite inteira E depois fazer amor Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessa morena Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear Toca essa foneira Toca esse forró bem arretado Que eu vou dançar Vou mudar nessa morena Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear Vou mudar nessa morena Eu vou bailar a noite inteira Até o dia clarear Lindo, lindo